Nós estamos aqui com o Carlos Eduardo, que é de Barretos, que foi apreendido em Nova Serrana e foi liberado. Você quer continuar preso, Carlos? Quero. Você quer ficar preso? Quero mesmo. Por que você não quer ser solto? Porque eu estou na rua, dormindo na rua. Você prefere ficar na cadeia do que ficar solto na rua? Fico, ó. Fico medo. De ficar? Medo da criminalidade em Nova Serrana? Você tem medo de dormir na rua e ser assaltado? Não. Morte. Você tem medo de te matar, hein? Nova Serrana está tão violenta assim que você está com medo de ser... Você prefere ficar preso do que dormir na rua em Nova Serrana? Preciso ficar preso. Você quer ir para a cadeia? Vamos para a cadeia. Os policiais não querem te prender? Não quer. Por que? Não sei, ó. Porque eu não fiz nada errado. Você pediu a eles para você... Eu pedi, porque é melhor do que eu ficar na rua aí, ó. Bem melhor para mim. Muito mais. Você prefere passar uns dias na cadeia? Posso. O Carlos Eduardo acabou de ser liberado para a DGHC e voltou. Ô, Carlos, você realmente quer ser preso? Você voltou, arrumou uma confusão para ser preso novamente? Melhor é que eu ficar na rua aí também. Você não quer ficar na rua de forma nenhuma? Quer realmente ser preso? Não tem família. Quem quer te matar? É os atleticanos? O que que é? Você não quer ficar na rua? Você quer ficar preso? Quer. E se te liberarem novamente? Você vai arrumar outra confusão para voltar? Eu vou. Eu vou. Você não vai. Quer realmente ficar preso? Quer ficar preso ou quer ficar solto? Quer ficar preso. Quero mesmo sair daqui.